De Dona, a história de Luísa Montenegro, ela é a primeira médica veterinária, cadeirante da Paraíba. Ela venceu muitos desafios e conseguiu se formar. É uma linda história de superação, de aprendizado, e que pra você que está em casa agora, talvez essa mensagem, dessa segunda-feira, ela tenha um significado, ela tem uma importância muito grande. E a gente acompanha agora a história, que é linda de ser contada. Luísa Montenegro é a única veterinária cadeirante da Paraíba. Mas essa condição não atrapalha em nada na profissão que exerce, porque ela aprendeu a superar as dificuldades. Afinal, desafios e superação são duas coisas que a veterinária enfrenta desde criança. A partir dos meus três anos, quatro anos, eu comecei a ter dificuldade de me levantar, de andar. E aí meus pais começaram a investigar, né? Levavam em médicos, alguns médicos falavam, não, é coisa de idade, porque eu caía muito, eu andava rebolando, então até o médico falou, não, ela está se amostrando. E aí foram investigando, sabia que não era normal aquilo. E aí com os cinco anos eu realmente parei de andar. E aí nas investigações foi diagnosticado polineuropatia, né? E até hoje a gente não tem a causa da doença, né? A gente sabe o que é, mas o que causou ainda não se sabe. Já fizeram testes genéticos, tudo que tem disponível já foi feito, mas não tem a causa definida. E aí veio o estudo secundário, naquele tempo eu acho que era cientista, não sei o que era, segundo grau. Como foi? O primário, o ginásio, né, que da minha época, foram ótimos, né? Na escola todo mundo me acolhia, a minha primeira escola, né? Me acolheu bastante. Foi nela que eu aprendi a não me limitar, né? E eles sempre acreditavam em mim. Então tudo eu era incluída. Atividade física, aquelas aulas de educação física, eu era incluída. Sempre tinha uma forma de me incluir, né? E até eu lembrei agora, São João era a rainha do milho, então assim, tudo era destaque. Outra superação na vida de Luísa foi fazer um curso superior no campus da Universidade Federal da Paraíba, em Areia, uma região serrana. Na minha época era PSS, né, para passar no vestibular, então a gente fazia primeira prova, segunda prova, e a gente já tinha uma média se ia conseguir entrar ou não. E aí quando eu vi que existia uma grande possibilidade de eu entrar para a veterinária, aí eu conversei com os meus pais e falei, é, é isso mesmo que eu quero. E aí a gente tomou a decisão, tá, se é isso que a gente vai fazer, vamos visitar a universidade. Então eu tive um primeiro contato com a universidade antes de entrar realmente... Lá em Areia. Lá em Areia. A gente foi, entrou em contato com a direção, falou da minha vontade, né? E mesmo sem ter a certeza, sem uma matrícula, a gente foi conhecer o campus. Realmente o campus de Areia, para quem conhece Areia, é uma cidade com muitas ladeiras, né? E o campus em si é um campus histórico, então alguns prédios eles não podem ser modificados também, né? A própria direção falou, não, a gente vai vendo algumas possibilidades. No início eles disponibilizaram um carro de transporte para transporte dentro da universidade. Então em nenhum momento na universidade eu tive um não, né? Sempre as portas eram abertas e a forma, né, de se não dá para fazer de um jeito, vamos fazer de outro. Tinha essa determinação de que eu iria conseguir e eu fui lá e consegui. No geral eu tive muitos amigos, os amigos da minha turma e de outras turmas também, eles me ajudavam. Justamente quando o carro não estava disponível, ia lá, meus amigos subiam a ladeira, desciam a ladeira comigo, no sol quente, na chuva. E eles me ajudaram bastante. Existiam momentos que a gente escutava uma piadinha ou outra, né? De, ah, porque não vai dar certo, alguns olhares. Mas eu tentava desviar disso daí, né? Provar para mim mesma de que eu iria conseguir. Eu achava muito melhor escutar as palavras de positividade do que escutar de que eu não iria conseguir, né? Chegou até um momento, numa aula prática, aula de campo, né? E aí eu escutei aqueles murmurinhos de, ah, porque como é que Luísa vai derrubar o boi, isso não vai dar certo. Mas aí naquele momento eu fiquei pensando, eu vou ser veterinária, não vou derrubar o boi. Eu vou usar minhas ferramentas para depois que o boi estiver contido, aí sim eu fazer o meu trabalho. Depois de formada, Luísa montou uma clínica veterinária com uma colega. E para facilitar, ela conseguiu fazer algumas adaptações de acessibilidade na clínica. Com seis anos de formada, ela faz sucesso como veterinária e deixa uma mensagem para quem tem medo de desafios. Depois de formada, e aí nos encontros, né? Eu encontrei com a minha sócia, que também foi formada lá em Areia. Mas a gente não chegou a se encontrar, né? A gente se encontrou aqui em João Pessoa, nos trabalhos. E aí a gente decidiu montar uma clínica que é um outro desafio, é uma outra etapa que a gente vem superando também. Quantos anos já de clínica? A clínica já tem, vai fazer cinco anos nesse ano. Então seis anos de formada e cinco anos de clínica. Já saiu praticamente para o seu trabalho próprio, né? Exatamente. Ser sua patroa. O meu conselho é não desistir. Primeiro, se cercar de pessoas que lhe levem para frente, que acreditem em você, né? Que lhe apoiem e não desistir. Vai ter desafios? Vai. Vão ser desafios maiores que outras pessoas? Vão ter. Mas você consegue. Você não vai conseguir fazer de uma forma, você faz de outra. Você pode ir adaptando a sua vida, a sua realidade e aí atingir seus objetivos. Você se sente uma profissional já realizada? Eu sou muito realizada com o que eu faço, sou muito feliz. E procuro sempre melhorar, né? Porque a gente não está pronto para tudo. E sou muito, muito feliz com as minhas escolhas. História bonita, que história bacana. Às vezes alguém está sentindo uma dor numa unha, já é motivo de não ir trabalhar, não é? Alguém, ah, não, porque está uma dorzinha no braço aqui, não sei o que. Minha gente, ei, a gente não pode ser assim. Com tudo cair, com tudo ficar para baixo. Amigo, na vida a gente tem que encarar. Na vida é preciso ter coragem de encarar os desafios. E a mensagem que essa jovem, uma menina ainda, a gente tem que chamar assim, porque é uma jovem, uma menina, a mensagem que ela passa aqui é uma mensagem de superação. Para você que tem suas duas pernas, seus dois braços, que anda, que pula, e que fica aí sentado em cima de uma cama, deitado, o dia todinho, sem fazer nada. Não, Bruno, não tem nada para fazer. Ei, tem. Não vamos com esse discurso que não tem nada para fazer, que tem. Agora, é preciso se esforçar. Ô, Bruno, eu já tentei. Será que você já tentou mesmo? Você tentou uma vez. Rapaz, se eu posso contar na minha vida a quantidade de portas que eu já levei na cara, quantas vezes, para poder, sempre foi o meu sonho, o meu objetivo, trabalhar numa televisão. Ralei muito para chegar aqui. E você não só rala para chegar na vida. Você rala para chegar e rala para permanecer. Na vida são duas coisas. Você tem que ralar para poder subir o avião e ralar para manter o avião, senão ele cai. E assim é a vida, assim é numa empresa, assim é num negócio, assim é no trabalho, assim é no mundo artístico. Você não ralar todo dia e entender que aquilo dali é uma luta diária, o avião vai cair. E quando cai é um desastre, você perde tudo. Então, que bom começar essa segunda-feira mostrando essa história bacana, que é uma história linda de ser contada e que a gente mostra aqui. Minha filha, que Deus te abençoe, possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho. Um abraço, doutora. Doutora Luísa, tudo de bom para ti, tá bom? Sucesso na sua vida. E arretada, pega boi, pega carneiro, pega tudo. Essa é desenrolada mesmo. Deixa eu falar com a Dilso, porque ele já chegou por aqui. Bom dia, doutor Adilso, o homem das lentes... Sim, vamos lá.